Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando por aqui, bem rapidinho pra eu dar uma dica pra você que acorda de noite com aquela fome, que tem uma vontade de comer à noite, ali pelas 9, meia, 10 horas da noite, e tá com preguiça de fazer uma comidona aí, né? E até no correr do dia, se você estiver naquela correria mesmo, é uma ótima dica, tá bom? Então, vamos lá pra dica, pra modo de andar mais rápido, né? Se você não gosta de carne, você pode substituir a linguiça por alho ou cebola, fica uma delícia também, é uma comida rápida e deliciosa. Você pica os pedacinhos de linguiça, joga na panela um fiozinho só de óleo e dá uma mexidinha até ela começar a tostar, tipo meio amarelazinha assim. Aí você joga o macarrão quebrado já em cima, se ele for macarrão comprido, e se ele for já macarrão parafuso ou macarrão cortadinho, você mexe ali a mesma coisa, até o macarrão começar a dar uma branquiçadinha nele, que ele fica com uns tonzinhos mais brancos na frente. Mexeu ali, aí você já joga a água até cobrir bem o macarrão e tampa, espera ferver por 8 minutos. Ferveu por 8 minutos, você desliga o fogo, deixa a tampa da panela abafadinha um pouco por 5 minutinhos, aí você pode comer, o sabor da linguiça penetrou naquele macarrão, fica super delicioso. Se você não quer colocar a linguiça, coloca a cebola ou o alho, vai ficar delicioso também. Com alho eu faço muito aqui em casa, porque eu gosto muito de alho. Onde eu fiz com linguiça para eles comerem, porque eu não queria fazer janto à noite, eu fiz rapidinho, todo mundo comeu e ficou feliz, né? É uma delícia, pessoal, faz para vocês verem. É uma comida rapidinha, que com 20 minutos todo mundo está satisfeito. E é bem rápido, não demora nem 15 minutos para fazer, porque é só a quantia de você fritar a linguiça, jogar o macarrão e esperar por 8 minutos, bem rapidinho. Aí mais 5 minutos para morrer, a água penetrar nele e ele cresce ali naquela água, fica uma delícia. Prova para vocês verem, aquela comida antiga que as mães da gente faziam, bem improvisada mesmo assim, não precisa nem uma salada, nem nada, aquilo ali já satisfaz a fome, tá bom? Ainda mais à noite, que a gente não pode comer muito, né? Cada um pega uma concha e come, satisfaz, não dorme com fome e não fica com peso no estômago, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, beijo e até um próximo vídeo. E se você faz também, deixa aí nos comentários, vou ficar muito feliz de saber, tá bom? E se você conhece algum amigo que quer fazer as coisas rapidinho de, é, à noite assim, para comer ou na correria, marca eles nos comentários, é só colocar o arroba e o nome da pessoa que a pessoa encontra o vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, beijo e até um próximo vídeo.